Olá graça e paz eu sou pastor Marcos Queiroz da primeira igreja batista em Vila Sílvia aqui na cidade de São Paulo hoje 14 de março de 2021 estaremos iniciando uma campanha de 21 dias de oração e clamou ao nosso Deus pelo nosso país pelo estado de São Paulo e pela cidade de São Paulo quero conclamar todos os membros e congregados da primeira igreja batista para estarmos jejuando orando às 7 horas da manhã às 12 horas às 17 horas e às 22 horas Deus há de agir no meio desta pandemia e ele está agindo então juntos em oração na dependência do nosso Deus nós vamos clamar a Deus por dias melhores para a cidade de São Paulo para o nosso estado e também para o nosso país conto com sua participação com seu compromisso e nos lembremos sempre da palavra de Deus que nos diz em segunda crônica 714 se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender e confessar os seus pecados então eu ouvirei os céus perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra que Deus nos abençoe e lembre-se nós estamos orando por você por sua casa e por sua família Deus é conosco